Música Olá, no Vida Vivida de hoje nós estamos recebendo um poeta e escritor. Ele é o pioneiro da yoga no Brasil, aqui comigo o professor Hermosnes. Olá professor, tudo bom? Tudo bom. Pra começar, a gente queria saber uma curiosidade sua. Como que surgiu o apelido Cazuza? Foi desde a infância. E qual é a história do apelido, como que ele surgiu? Eu não sei como surgiu, eu sei que me chamavam em casa de Cazuza com muito carinho, incluindo na minha casa o meu irmão, que é teu avô, Moacir. Me chamavam de Cazuza. Na rua os moleques me chamavam de Guiné, porque eu tinha muita sarda, parecia uma galinha da Angola. De Guiné eu posso contar como é que é? Pode, claro. Simplesmente eu passei a me defender contra isso. Me sentia ofendido, desafiado, queria brigar, quando me chamavam de Guiné. E um fato que poucos sabem sobre o senhor, inclusive os seus seguidores, é que o senhor é também militar. Como é para um militar seguir e ensinar uma doutrina que prega a paz? Mas não é incoerente, não. Quando se realiza a verdadeira vida militar, os maiores, talvez os maiores heróis eram militares, faziam parte da tropa. E o senhor foi o que? Foi coronel do exército? Eu fui reformado como coronel do exército. E durante quanto tempo o senhor serviu? Trinta anos. E conta uma coisa para a gente. Como é a sua rotina aos 87 anos? É uma vida muito simples. É acordar, fazer alguma coisa para um dia melhor, oferecer a Deus o meu dia, estudar, escrever. Eu estou aposentado. E o senhor também tem uma rotina de viagens intensa, né? Além do mais, muita viagem. E pelas viagens o senhor ministra cursos, o senhor dá palestras? Palestra, cursos, entrevistas, televisão e rádio. Inclusive no exterior, aqui no Brasil? É, no exterior, eu já fiz conferência na Argentina. Quase todo ano vou a Portugal, dou um curso lá. Bom, professor, a gente agora vai ouvir um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Nascido em 1921 em Natal, Rio Grande do Norte, José Hermógenes de Andrade Filho é considerado pioneiro em medicina holística no Brasil. Com 50 anos de prática e ensino de yoga, ele tem mais de 30 livros publicados, alguns inclusive editados no exterior. Atualmente, o professor divide seu tempo dando aulas e escrevendo livros. Bom, professor, a gente ouviu aí na sua trajetória que o senhor tem uma relação muito grande com o exterior. Como é a sua relação com o país, a Índia? A Índia, eu visito a Índia. E agora, nos últimos 20 anos, eu vou também para poder estar perto de Sai Baba, que é um avatar, ou seja, um grande mestre, um divino mestre, que tem uma mensagem muito salvadora para o Ocidente, para o mundo todo. E eu já traduzi três livros dele e procuro seguir a sua filosofia. E professor, conta uma coisa para a gente. Como é a sua relação com o Guru Sai Baba? É uma relação de aprendiz. Eu estudo muito a literatura dele e, tanto quanto possível, trabalho pela ordem de Sai Baba no Brasil. E professor Nermoz, encher uma dúvida que todos têm. O correto é ioga ou yoga? O que é certo é felicidade, como diz o Nordeste, ou felicidade. Você vai deixar de ser feliz, porque vai discutir sobre a pronúncia da palavra felicidade. E como a ioga surgiu na sua vida, professor? Surgiu em boa hora, quando eu estava já bastante tratado da tuberculose, que quase me vitimou. E o ioga apareceu na minha vida para alavancar a cura da tuberculose. E eu descobri, então, que o mal que eu sofria era uma consequência dos meus erros, dos meus vícios de viver, que eu era um normótico. Ou seja, ele era um homem que tinha uma doença chamada normalidade. Eu passei até a chamada de normose. Que, aliás, é uma denominação para uma doença que o senhor criou, a normose. O que seria a normose? A normose é a mediocridade humana. O torcedor do futebol, o agitado, o estressado, profissional, o seguidor de modas. Finalmente, aquela pessoa que todos imitam, todos se imitam e ficam limitados na mediocridade. Isso é uma doença. E o senhor falou de doença, o senhor falou que passou um tempo doente e seguiu na ioga para se curar. E a partir de quanto se sentiu inspirado a começar a ensinar a propagar a ioga? Quando eu vi a espetacular transformação na minha vida, no meu psiquismo, no meu corpo, na minha vida espiritual, eu concluí que deveria agradecer a Deus o bem que tinha acolhido, ajudando outras pessoas para a prática do ioga, a corrigir suas próprias vidas. Então, eu resolvi escrever. Escrevi meu primeiro livro, este, Autoperfeição com Rata Yoga. Agora ele vai tirar a sua 50ª edição. 50 edições, este livro vai comemorar este ano, se Deus quiser. Uma edição nova. E escrevi outros como ioga para nervosos, ioga terapia. Neste ioga para nervosos, é uma edição muito antiga. E escrevi muitos livros de poemas que têm a inspiração iógica. E dentro deste tempo todo que o senhor está ensinando, surgiram várias vertentes dentro da ioga. O senhor acredita que a ioga ainda segue os mesmos ensinamentos ou tem se desviado um pouco do foco? Eu tenho procurado, da minha parte, me ligar muito à origem e ser ortodoxo. Mas não consigo ser ortodoxo 100%, porque isso exigiria de mim uma transformação mais profunda do que eu posso fazer. Bom, professor, nós vamos para um rápido intervalo. O Vida Vivida volta já. O Vida Vivida está de volta, batendo um papo com o professor Hermógenes. Bom, professor, a gente tem uma pergunta do povo para você. Vamos ouvir? Quantas horas por dia o senhor pratica ioga? Eu pratico ioga todas as horas em que eu estou acordado. Eu acho que até dormindo eu pratico, porque ioga não consiste somente de fazer coisas com o corpo, aquelas posturas contorcionistas que são boas, mas não é somente aquilo. Na hora em que eu perdoo uma ofensa, estou praticando ioga. Na hora em que eu escolho um alimento mais sadia, estou praticando ioga. Na hora em que eu ajudo alguém, estou praticando ioga. E a ioga é recomendada para todos ou tem alguma restrição? Se você entender ioga como estilo de vida, é para todos. Porque se não puder fazer nada com o corpo, faz com a mente, faz com a palavra, faz com o sentimento. E dentro daquela pergunta que eu te fiz sobre as vertentes da ioga, qual é o que o senhor segue? Eu sigo uma vertente que é todas as vertentes. Eu faço um trabalho holístico. Não faço somente posturas com o corpo, nem técnicas respiratórias. Alguns acham que o ioga se limita a isso. Não. Quando eu estou conversando com você, eu estou lhe querendo bem. Então, eu estou praticando ioga. É viver. A vida é vivida. É vivida no sentido de dirigir a sua vida para o melhor. E o melhor, o ocidente acha que está fora de nós. Não, está dentro de nós. É Deus dentro de nós. Aí me pergunto, ioga é religião? Depende do que você entenda por ioga e depende do que você entenda por religião. Religião é religare. Vem de religare, é uma palavra latina que significa religar. Então, nós, seres humanos, estamos distantes da nossa felicidade. Porque perdemos a nossa vida buscando a felicidade fora de nós e não encontramos. E o senhor está falando dos vícios do ocidente. Um deles que o senhor fala que é muito errado é a alimentação. Como é a alimentação que o senhor segue? Há uns 50 anos eu não como mais carne. Mas isso não é absolutamente essencial, mas ajuda muito. Eu não como peixe, eu não como nenhum bicho morto. Só como vegetais. E mudando um pouco de assunto, um dos seus livros mais famosos, o Yoga para Nervosos, ele é muito atual e científico, mesmo ele tendo sido escrito há 40 anos. Como que o senhor explica esse fenômeno? É porque ele... Eu não sei. Realmente é um livro que atrai o público e tem ajudado muito na recuperação das pessoas. Na vitória sobre a normose, sobre o estresse. Nesse livro ainda, o senhor aborda um problema que atualmente afeta 3% da população mundial, que é a síndrome do pânico. Como foi falar sobre esse assunto numa época em que esse assunto não era conhecido? Não era conhecido pela medicina mesmo. É que no meu trabalho na academia, hemógenes, eu comecei a receber neuróticos. Pessoas infelizes, principalmente no nível mental. Procurei estudar o caso de cada um para transformá-los, libertá-los do sofrimento. E acontece que daqueles nervosos que me procuravam, eu ouvia coisas como essa. Professor, eu sofro de uma coisa de vez em quando. Professor, quando aquela coisa me dá, é uma coisa terrível. Então, eu comecei... Minha atenção foi chamada para esse conceito de a coisa. O que é isso? Hoje, eu sei que a coisa é o síndrome do pânico. Não existia esse nome. E como que foi recebido na época esse tema? O livro saiu, foi sucesso, ainda hoje é sucesso. Ele está perto também de publicar a 50ª edição. A gente está vendo aqui os seus livros. O senhor, atualmente, é um dos maiores vendedores de livros do Brasil. O que o senhor deve a esse sucesso? O sucesso não é meu. O sucesso é do que eu ensino. Porque há muito sofrimento no mundo. Há muita normose. Há muito sofrimento. E esses livros foram criados, inspirados. E outros autores de best-sellers, como o Paulo Coelho e o Leonardo Boff, o descrevem como sábio, como um filósofo, um pensador. O que o senhor acha disso? Eu fico felicíssimo. Porque é gente que pensa. E me aprova. Me aprova muito. O Iora para Nervosa agora está traduzido para o inglês. Bom, professor, para encerrar esse bloco, eu gostaria de pedir que o senhor encerrasse com um poema seu. Dediquei esse poema e publiquei no meu livro Saúde na Terceira Idade. Que é um livro destinado ao jovem, ensinando ao jovem a trabalhar bem o seu sistema para envelhecer mais tarde e com saúde. Você não podia falar um trechinho dele para a gente? Ah, é fácil. Passa de meio-dia. O declínio começou. Aqui no Vale as sombras chegam mais cedo. Vou subir a montanha. Lá no alto os últimos fulgores do sol serão meus. E quando a noite chegar, vai me encontrar lá no alto. Bom, professor, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. O Vida Vivida já volta. Não saia daí. O Vida Vivida está de volta, batendo um papo com o professor Hermógenes. Bom, professor, a gente tem mais uma pergunta da população. Vamos ouvir? Como utilizar os conceitos de ioga no nosso dia a dia? Não depende só da ioga. Depende de você. Você que vai administrar a sua vida. Eu gostaria de ter aprendido ioga antes da tuberculose. Porque eu não teria tido tuberculose. Era muito jovem. Bom, professor, a gente tem mais uma pergunta da população. Vamos ouvir? Vamos. Eu tenho 22 anos. Se eu começar a praticar ioga agora, eu consigo chegar à idade do senhor com a mesma disposição? Depende de você. Se você aplicar os princípios do ioga e as técnicas do ioga, se você viver iogicamente, vamos dizer, passar a se cuidar, você chegará. Chegará melhor do que eu. A ioga sozinha, ela então não pode ser responsável somente por uma melhor qualidade de vida. Ela tem que vir acompanhada de outros fatores, certo? Perfeitamente. E o fator principal da vida do ioga é a busca de sua realidade. Bom, o senhor disse que a ioga ajudou a alavancar na melhora da sua doença. Que outras doenças o senhor poderia citar que a ioga poderia ajudar na melhoria? Filipe, eu recebo comunicação de curas que me surpreendem. Ioga propõe a você uma mudança no seu estilo de vida que atua com poder curativo. Eu não podia imaginar que poema tivesse força curativa, tivesse potencial terapêutico. Tem, eu trabalhei na Santa Casa do Rio de Janeiro, aplicando ioga, na enfermaria 32, em pré e em pós-operatórios. Lá na Santa Casa, na enfermaria 32, numa manhã, aconteceu um fato que eu nunca posso esquecer. Uma freira estava morrendo, já tinha tomado extrema unção. E o caso me foi entregue. Olha, meu Deus, eu não sou um super médico, eu não sou um anjo poderoso, que é isso. Mas me aproximei da cama, onde ela estava respirando, para se acabar mesmo. E abordei dessa forma. Irmã, irmã, a senhora todos os dias diz, seja feita a vossa vontade. Ela, com um sorriso frágil, baixou a cabeça, fechou as vozes e baixou a cabeça, confirmando. Eu disse, é, a senhora está assim porque apenas diz. A senhora não sabe ainda se entregar a Deus. Quer aprender? Surpreendentemente, ela balançou a cabeça dizendo que sim. E eu aí comecei com relaxamento com a irmã Vitória. Ela é uma sexagenária. Ainda viveu 11 anos. Com saúde. Não estou dizendo isso para o público pensar que eu tenho esse poder. O poder não é meu. O poder está dentro dela. É o Cristo dentro dela que operou a cura. Outro fator, outro ponto que a yoga também aponta, prega, é a paz. Numa cidade como o Rio de Janeiro, como a yoga poderia ser usada para melhorar os casos de violência? Eu escrevi esse livro, Convite à Não-Violência. E tomei o exemplo do Mahatma Gandhi. Porque todos nós pensamos em reduzir a violência do outro. Mas ninguém descobre a violência que está em si. Esse livro tem essa virtude. É fazer você mergulhar dentro de sua realidade e descobrir que você é verdadeiramente paz. Como que foi o apoio mudando um pouco de assunto? Como foi o apoio da sua família quando se orientou a na ioga? Na época, minha família só poderia estranhar que um homem doente entrasse naquelas práticas. Tanto que eu comecei a praticar dentro de um banheiro. Era que o lugar mais contraindicado. Escondido. E como que foi esse começo? Foi muito interessante. Eu fui lendo num livro estrangeiro o que deveria fazer e ia fazendo. E fora dali, durante o dia, eu ia lendo, porque eu estava com licença para ficar em casa, eu ia lendo a teoria, a filosofia do ioga e ia aplicando. Bom, professor. Aproveitando que a gente está falando de família, tem alguém querendo dar um recadinho para você. Vamos ouvir? Vamos. Oi, Cazuza. Eu não sei se você se lembra a primeira vez em que a gente se viu. Eu trabalhava no Senado, ainda no Velho Palácio Monroi, e namorava seu irmão. Isso faz quase 60 anos. E desde então, Cazuza, que a nossa vida tem corrido assim, às vezes mais próximo, às vezes mais distante um pouco, porque nós moramos em Brasília, uma temporada, mas sempre com muito carinho e muita admiração por você. E assim é toda a nossa família. Todos querem muito bem a você, você sabe disso, todos admiramos a sua trajetória, a sua persistência. É isso aí, querido. Um beijo grande para você, com todo o nosso amor. Para você, um beijo talvez maior. Com muito amor, muitíssimo amor. Devo muito a você e a seu marido, que é meu irmão. Tereza, Deus te abençoe. Muito obrigado por essa declaração. Bom, professor, a gente tem mais uma pessoa querendo dar um recado para você. Vamos ouvir? Acho que é interessante. Foi um dia que você, muito pequena, você me convidou para ir ao Colégio Militar com você. passar uma manhã, brincar, ver os carneirinhos, programa de pai e filha. Chegando lá, você foi conversar com os amigos e eu, aproveitando sua distração, subi num monumento que tem muito alto, onde passa um pé de adulto. E quando você olhou para mim, eu estava no meio, meio que impactada, com medo. E você, naquele dia, me mostrou como você me conduziria pela vida. Você me disse, vamos, coragem, eu estou aqui. E aos poucos, ouvindo a sua voz, meu pezinho muito pequeno, com muito medo, eu consegui atingir o outro lado. Parece que naquele momento eu senti que eu teria em você alguém que me conduziria para algum lugar. Algum lugar de luz, algum lugar onde a gente pode ser melhor do que geralmente é. Eu tenho que te agradecer a coragem, a alegria, a forma como você me fez ver o mundo. Eu te amo, para sempre, com todo amor. Um beijo muito grande em você. Minha querida Aninha, namastê também. Muito obrigado, muito obrigado. É a minha filha. Obrigado, Aninha. E para finalizar, eu queria pedir para o senhor, para o senhor dizer mais um poema para a gente. Bem rápido. Bem rápido. Enquanto caía, pensava um pingo de chuva. Que importa deixar o céu, se eu estou indo fertilizar a terra. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação. Esse foi mais um Vida Vivida. E se você quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para tvuniversidadecomc arroba universidadetambémcomc.br Então, professor Hermógenes, namastê. Namastê. Namastê para você de casa. Até o próximo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.